Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Para ganharmos tempo, porque temos alguns irmãos em pé, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10, o versículo, vamos ler um versículo somente, o versículo de número 11. Sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, descia de Beth Orom, e o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram pelas pedras de Saraiva, do que o que os filhos de Israel mataram a espada, e você diz amém? Amém! Podeis assentar. Glória a Deus! Não, tranquilo. Como eu vinha dizendo aos irmãos, é um sonho estar aqui hoje. Mas sonhos são importantes. Sonhos são mais importantes do que memória. Porque a memória, por melhor que seja, ela sempre vai te reportar ao passado. Só os sonhos têm a capacidade de te projetar ao futuro. Mas o engraçado é que você fala de sonho e não tem como esquecer de um homem chamado José. José interpretou vários sonhos. Mas o mais importante não foi as interpretações de sonhos. Porque quando José chegou diante de faraó e interpretou os sonhos, faraó ouviu, absorveu, mas aí cadê a solução? Aí José dá a solução. Ele começa, olha, vamos fazer celeiro, vamos pegar a quinta parte. E José nunca tinha sonhado com os celeiros e nem com a quinta parte do trigo. Sonhar não é mais importante. O mais importante é saber administrar os sonhos que você sonha. Então eu rogo a Deus que tenha misericórdia de mim essa noite e que me ajude a administrar esse sonho. Nós lemos sobre um homem chamado Josué. E Josué tem a missão de substituir um dos maiores homens do Antigo Testamento que se chama Moisés. E quando Moisés morre, Josué entra nesse cenário. Mas os irmãos lembram muito bem que Moisés carregava junto consigo não só experiência, não só a demanda do povo, mas carregava consigo a presença de Deus. Quem era Moisés de fato? Moisés foi aquele que foi colocado em um junco, perto de um junco e um cestinho. E Moisés foi colocado no rio Nilo. O engraçado é que quando ele é colocado nesse rio Nilo, diz-nos a Bíblia que a sua irmã Miriam ficou observando de longe e aconteceu que a filha de Faraó o acha. E o achando chama a sua mãe para cuidar de Moisés. Ou seja, a mãe de Moisés recebe agora para criar o seu próprio filho. E aí eu tenho um problema pequeno, mas só quem está me ouvindo, por favor, diga amém. Amém! O que tem de gente querendo receber, mas não está disposto a colocar o Moisés na água, não é brincadeira. É bom! É bom! É bom! Aqui em Betim não acontece isso não, mas lá em Timóteo acontece muito. Geralmente quem menos trabalha é quem mais quer aumento de salário. A minha mensagem não é essa, mas... E o engraçado é que quando Deus cria Adão, eu não estou perdido, eu sei onde eu vou chegar, a Bíblia diz que Deus coloca Adão no Jardim do Éden, e no primeiro dia de Adão, era o último dia de Deus. Aí Adão pergunta, e agora, o que eu faço? Hipoteticamente eu penso. Deus disse, não, vamos descansar. Eu vou descansar e você também descansa. Mas no segundo dia, quando Deus vem visitar Adão, Adão pergunta de novo, e hoje nós vamos descansar? Ele disse, não, eu te coloquei para trabalhar, guardar e lavrar o jardim. Observe bem que Adão foi o primeiro trabalhador da Bíblia e nunca recebeu um salário na vida. Porque se você trabalha por salário, ou a sua motivação está errada, ou você não faz o que você ama, E aí eu quero ser bem sucinto, antes da gente entrar no texto que lemos, porque quem trabalha por dinheiro, seja ele ministerialmente ou secularmente, tome cuidado. Porque quando o diabo te oferecer mais, você vai trabalhar para o diabo. Então, eu vou ter coragem e vou falar, quem trabalha para Deus por dinheiro, quando o diabo oferecer mais, ele vai trabalhar para o diabo. Mas, pastor, o senhor lê um texto que não tem nada a ver com isso, é lógico que tem. Quando você olha para Josué, Josué era um servo fiel de Moisés, estava sempre à porta da tenda, tinha um ponto de referência, e você não ouve dizer nunca que esse menino chamado Josué disse algum dia para Moisés, ei, eu estou trabalhando demais. E quando Moisés sai de cena, não foi Moisés que escolheu a Josué, Deus disse, eu tenho escolhido. Mas aqui acontece uma coisa interessante, a Bíblia diz que no primeiro dia de serviço de Josué, acontece duas coisas, quantas coisas? Quantas coisas? A primeira coisa que acontece é que a Bíblia diz que Josué circuncida todo o Israel que não tinha sido circuncidado no deserto. A Bíblia diz que já eram homens grandes de guerra. E a circuncisão tinha por obrigação acontecer no oitavo dia. E aqueles homens já eram casados. Mas diz a Bíblia que Josué fez o que tinha que ser feito e os circuncidou. E a Bíblia diz que naquela mesma hora onde eles eram circuncidados, eles ficavam. Daí eu aprendo uma grande lição, que tem coisas que quando você faz fora do tempo, vão doer muito mais do que deveria. Porque com oito dias de nascido, você faz a circuncisão, a criancinha chora, está tudo pronto. Depois de grande, dá febre, tem que controlar essa febre, dá infecção. nós temos que aprender a cortar certas coisas da nossa vida no começo, ou então nem deixar começar, para que isso não doa no nosso coração, não doa na nossa mente, não doa na nossa alma. Mas há uma segunda coisa que acontece. Diz a Bíblia que quando Josué assume, cessa o maná. Agora você imagina uma coisa. Primeiro dia de serviço, 40 anos, uma coisa acontecendo, Deus provendo ao povo, e aí? A Bíblia diz, acabou. Josué 5,12, se você quiser ler depois. Cessou o maná. Primeiro dia de serviço, a Bíblia diz, e agora vocês vão comer do fruto da terra. aí dá uma impressão de que Deus diz assim, não estou mais com vocês, Josué, o maná acabou, e agora Deus está querendo nos matar? Não. Quando as portas fecharem, quando o maná acabar, é sinal que você chegou no lugar que Deus queria que você chegasse. quando as coisas se acabam, Deus está dizendo, você chegou no lugar que eu queria. E é impressionante quando Deus faz uma promessa e você não está isento, não está exímio de ter que batalhar por ela. A terra já era de Josué, tudo estava no lugar, mas Deus falou, é sua, eu te dei, coloque o seu pé, mas o meu filho não descansa não, batalha, trabalha, porque eu preciso fazer algo grande através da sua vida. e deixa eu te dizer uma coisa, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, escassez nunca vai ser sinal de que acabou. vai ser o primeiro ponto para Deus fazer um milagre. Vai ser o segundo ponto para você saber que você tem uma chamada de Deus na vida. Eu já volto para o texto, mas a minha Bíblia diz que Ana faz uma promessa de Deus dizendo que se ela engravidasse ela doaria o menino no templo e no segundo, no ano seguinte a Eucana sobe ao templo aí ele diz assim e aí nós vamos levar o menino e ela diz não, olha só, você pode subir, eu vou desmamar o menino primeiro e depois que eu desmamar o menino a gente leva. dentro de todas as qualidades que eu amo de Samuel a primeira é que Samuel era um obreiro desmamado. Porque se Samuel sobe para o trêmpulo e lembra do cheiro do leite ele queria voltar para casa oh irmão se desmama aqui essa noite a obra é grande poucos são sem feiro fica no templo esteja no templo deixa Deus trabalhar aleluia aleluia aí diz a bíblia que esse Josué agora é hora da gente trabalhar meu filho agora nós vamos comer do fruto dessa terra nós chegamos no lugar que Deus quer nós entendemos aí as coisas aí as coisas vão acontecendo e de repente chega um grupo irmão de Gibeão aí diz a bíblia que eles traziam vinho velho bolo velho roupa velha sapato velho eu não sei se acostume aqui se não for não faça mas se for me ajude diga pra essa pessoa que está ao seu lado o seguinte nunca faça aliança com quem traz coisa velha aleluia aleluia os valores nós nunca perderemos mas os métodos dependem de serem mudados o valor a gente não negocia mas o método ele pode e deve glória a Deus mesmo escuta a bíblia que Josué ficou com pena se sentiu comovido aí falou assim faz uma aliança com a gente ajuda nós e Josué fez não tá aí tá bom aí de repente vem um grito Josué estão invadindo os ribeão a gente precisa da sua ajuda ele falou não tem nada a ver com isso não entra em guerra que não é minha aí o rapaz pega o sapato pega a roupa velha você lembra que você fez uma aliança agora você tem que cumprir se você não tem palavra você não está no lugar de Moisés então faz aí diz a bíblia que Josué junta o povo e sai só quem está me ouvindo por favor diga amém Josué junta o povo e sai fala assim bom já que vocês me enganaram aliança a gente tem mas agora vocês vão buscar água e cortar madeira pra nós mas diz a bíblia que a luta se estendeu aí de repente a bíblia diz que Josué vira pro sol e diz assim sol detenha-te lua agora não precisa nem no colégio irmão pra você entender que sol e lua não anda quem se move é a terra então Josué fez uma oração que aparentemente não tem conexão como o melhor método de aprendizagem ainda é a repetição você pode perguntar a qualquer psicólogo a qualquer pedagoga aqui do campo da sua confiança o melhor método de aprendizagem ainda é a repetição então eu queria que você repetisse comigo assim Deus diga a Deus nunca vai me dar o que eu peço Deus vai me dar o que eu creio tem gente que diz assim pastor tem 20 anos que eu estou pedindo isso a Deus não resolve nada vai ficar 40 Deus não te dá o que você pede Deus te dá o que você crê por isso que Jesus falou assim tudo o que pedires em meu nome pedires em meu nome crendo o pedido dá nexo ao nome e o receber a crê aí Josué pede Deus para o sol e a lua aí alguém rir fala assim camarada burro aí Deus diz não meu filho eu não atendo pelo que se pede eu atendo pelo que se creio aí muita gente se pergunta como a nossa igreja cresceu tanto na mão de homens que não tinha estudo não é o que se pede meu filho é o que se crê todo aquele que crê recebe e a bíblia diz não se viu dia semelhante àquele dia em que Deus parou para ouvir a voz de um homem agora a guerra está comendo solta e só quem está me ouvindo diga amém o sol e a lua estão parados a terra está parada do jeito que você quiser o importante é que a bíblia diz que Josué estava na peleja aí de repente a bíblia diz que os inimigos viram assim nós vamos perder sai correndo quando os inimigos saem correndo Deus disse não eu não sei da onde Deus tirou pedra mas nesse dia Deus tacou pedra eu quero falar um pouquinho sobre o Deus que taca pedra aqui essa noite diz a bíblia que eles começaram a correr aí diz a bíblia assim que Deus ia tacando pedra eles iam morrendo Deus ia tacando pedra eles iam morrendo e de repente a bíblia para e diz assim e foi mais aquele dia o que Deus matou na pedrada do que o que Josué matou na espada está escrito na bíblia Deus foi na frente de Josué e Josué estava aqui na batalha Josué vamos lá vamos lá que nós estamos vencendo vamos lá que nós estamos acabando com o inimigo Deus obrigado porque o senhor parou o sol a lua aí pra mim aí Deus fala não Josué não parei o sol e a lua eu já fiz a minha parte e estou voltando pra te ajudar a fazer a sua quando você pensar que Deus te abandonou meu querido eu tenho uma notícia pra você essa noite Deus já fez a parte dele e está voltando pra te ajudar a fazer a sua esse é o nosso Deus esse é o nosso Senhor eu quero lhe dizer essa noite os seus inimigos podem até querer fugir de você mas Deus vai dar um jeito de ir atrás deles aonde a sua mão não alcançar a mão de Deus alcançará porque Deus é Deus aonde a sua mão não fizer a mão de Deus fará porque Deus é Deus eu já estou terminando mas só quem está me ouvindo por favor diga amém escuta aí diz a Bíblia diz a Bíblia é a Bíblia que diz que Josué está no meio da batalha e chega um informante ô Josué os cinco reis dessa cidade estão tudo dentro da caverna vamos lá Josué Josué falou não vamos não botam a pedra na boca dessa caverna porque tem informação que você recebe escuta isso aqui que é para causar distração você está focado você está alinhado com o propósito aí chega alguém traz uma conversa para de fazer o que você está fazendo e vem comigo fazer o que eu estou te falando e Deus está lá do céu assim torcendo não para não você está no caminho certo Deus está dizendo assim não para não você está no caminho certo mas só que Josué tinha duas situações para resolver quantas? duas e ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo então o que que Josué faz? bota uma pedra em cima disso tem situação que para você controlar irmão você tem que colocar uma pedra em cima vou repetir vou explanar esse ponto tem situação que para você controlar você tem que colocar uma pedra em cima mas ele colocou uma pedra momentânea repita essa frase comigo por favor irmão não sou pregador sou ensinador eu sei o que sou repita essa frase comigo diga o que eu não mais forte o que eu não confrontar eu nunca vou conquistar tudo aquilo que você não tiver disposto a confrontar você nunca vai conquistar deixa eu te falar uma coisa eu não quero que você tenha pena de mim mas eu sou negro sou pobre sou deficiente e moro no Brasil ou eu aprendia a superar os problemas ou eu morria eu nunca tive opção de fazer corpo mole ah estou cansado ou fulano vai me representar lá na sede hoje porque eu trabalhei demais essa semana toma jeito rapaz você está igual Eliseu estou cansado Jazi vai lá e passa o bordão aí o milagre não acontece e eu estou em um ambiente espiritual você entenda do jeito que você quiser não tem nada a ver com a sua mente carnal quando Eliseu manda Jazi fazer Jazi passa não acontece nada ele diz assim ô Eliseu seu bordão está ruim funcionou não Eliseu vai lá deita em cima do menino o menino ressuscita tem coisa irmão que se você não deitar em cima não tem vida não tem que ter pegada para o negócio Josué falou assim eu vou controlar essa situação ô Josué vamos lá não vamos lá não meu filho bota uma pedra em cima dessa situação aí lá em casa eu olhei para o teto assim tinha uma mancha de água de repente de uma semana para outra a mancha cresceu eu falei tem que chamar um especialista eu falei senhor deve estar vazando água da caixa d'água deve estar infiltrando aí faz alguma coisa ele olhou pastor não é a caixa d'água não é o cano que está dentro da parede como é que é isso pastor você está olhando a mancha está achando que o problema está lá mas o problema está aqui você tem que ter visão crente Josué sabia que o problema estava lá dentro da caverna mas ele falou vou controlar isso primeiro só quem está comigo por favor diga amém porque você tem que aprender a separar as coisas porque sem separação não há organização deixa eu te falar uma coisa que isso eu falo isso toda hora se você quiser falar você fala se não quiser fica quieto mas só quem está me ouvindo por favor diga amém escuta nós estamos precisando de crentes e obreiros práticos nós estamos cheios de pessoas dramáticas ao invés de ter gente prática prática olha como é que Deus é prático no princípio criou Deus os céus e a terra a terra era sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o espírito de Deus se movia sobre as águas o caos estava estabelecido e como é que Deus resolve esse caos separando as coisas e disse Deus haja luz e houve luz e fez Deus separação entre luz e trevas você quer organizar qualquer coisa na sua casa na sua vida na sua igreja comece a separar você vai falando não meu filho eu estou batalhando aqui você não vai resolver o problema não vou aí Josué termina essa parte e vai na caverna remove a pedra traz os cinco para fora chama os líderes de tribo aí agora vai fazer o que Josué deixa comigo bota o pé em cima do pescoço de cada um que isso Josué é mostra para esse povo que a nossa base é firme mete o pé mete o pé em cima do pescoço colocou coloquei isso agora aperta um pouquinho né e agora Josué mata e agora Josué enforca oi Josué já está morto para quem vai enforcar para quem vai enforcar alguém que já está morto Josué enforca e deixa pendurado aí eu fiquei doido com esse negócio valeu Deus Josué exagerou um pouquinho mas eu fui aos Estados Unidos e tem uma região nos Estados Unidos lá que tem muito lobo muito coiote muito lobo está entendendo e aí o que que o caseiro fez ele pegou o lobo que estava atacando a criação matou matou o lobo e pendurou e quando ele pendurou falei nosso Deus vai dar um cheiro de carniça aí vai dar uma confusão vai chamar bicho aí eu perguntei para ele rapaz você já não matou o lobo ele falou matei mas para que que você pendurou ele falou não ô Gil é o seguinte falei o que quando eu pego e penduro aí o vento bate e leva ao cheiro a manada de lobo que está perto fala assim um dos nossos morreu não vamos lá não porque lá tem gente com disposição não vamos lá não porque lá tem gente de fibra tem gente lá que não dá trela para lobo não chegou lobo lá eles matam mesmo eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite meu irmão e minha irmã que me ouve marque o seu território com oração porque quando você marcar esse território o diabo vai olhar de lá vai falar assim não vamos chegar lá perto não porque lá tem alguém que marca território lá tem alguém que confronta o inimigo lá tem alguém que está disposto a pelejar mostra que você tem uma base firme mostra que você é firme diante de Deus mostra que você tem vida com Deus de oração de jejum de frequência de fidelidade porque tudo que segue é a obediência se dá bem é a última vez que eu te peço isso essa noite para a gente orar agora mas só quem está me ouvindo por favor diga amém a bíblia diz que o Pedro estava preso e eu encerro guardado por 16 soldados a bíblia diz que ele deu um jeito e foi dormir e o anjo entra na cadeia dá uma catucada e o Pedro acorda como é que é acorda Pedro aí a bíblia diz e Pedro se levantou e as correntes caíram sabe qual é o nosso problema irmão nós estamos esperando as correntes caírem para a gente se levantar quando a bíblia diz assim Pedro se levantou e as correntes caíram se tem corrente que está cercando a sua casa a sua congregação se levanta primeiro porque a medida que você se levantar todas elas vão cair aí o anjo falou assim Pedro, 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 Pedro vambora se calça pega os seus negócios vambora aí a bíblia diz que Pedro vai atrás do anjo e quando ele ia passando as portas se abriam se você seguia a voz da obediência não tem porta que fica fechada na sua frente pode te chamar de bobo pode te chamar de quadrado pode te chamar de bajulador continua obedecendo meu filho porque obedecer ainda é melhor do que sacrificar continua obedecendo continua sendo fiel porque alguma coisa vai acontecer segue a voz da obediência para a gente orar todo mundo podia falar o que quisesse de Josué mas ninguém podia falar que ele não era obediente pode falar o que quiser porque a única lei que existe e a única lei que foi quebrada que Jesus teve que vir ao mundo para restaurar é a lei da obediência e aí a gente encerra estava o senhor Adão e a senhora Eva no jardim no jardim falava Adão falava Eva e falava Deus de repente entra uma quarta voz a voz da serpente e eles ouvem 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 e caem repita pela última vez comigo mais importante diga mais importante de saber qual é a voz que eu devo ouvir é saber qual voz que eu devo ignorar eu não sei para quem que eu vou falar isso aqui mas eu estou debaixo da autoridade do Espírito Santo quando Deus chamou Samuel e eu volto para Gênesis e volto para cá e encerro em dois minutos quando Deus chamou Samuel Samuel foi lá em Eli sabe por quê porque Deus respeita o princípio de autoridade Deus usou uma voz que era familiar a Samuel se a voz se a voz do seu líder se confunde com a voz de Deus entre pelo caminho da obediência escuta escuta Ibra diz que Adão e Eva caiu e Deus chega no jardim do mesmo jeito com as suas folhas pisando no chão e pelo pisar de Deus Adão entende quem é pelos passos de Deus Deus chega no local marcado não acha Adão e Deus diz assim Adão onde estás eu sei que você já aprendeu muito sobre isso mas eu quero te passar uma nova vertente não se assuste estude de fato aquele dia foi o único dia que Deus não sabia aonde alguém estava pastor mas Deus é onisciente onipresente onipotente Deus sabe todas as coisas é verdade mas naquele dia Deus não sabia aonde Adão estava pergunta por que não só quem quer saber de verdade pergunta por que porque Adão estava em um local em um lugar de pecado e Deus nunca soube aonde é esse lugar aí Deus falou com ele assim meu filho eu não posso deixar o homem perdido de mim você vai ter que se fazer pecado você não vai ter que pecar você nunca vai pecar mas você vai ter que se fazer pecado por eles porque através da onde você esteve eu vou saber aonde todos estão é por isso que Deus nunca te perdeu de vista tu estava na droga estava no tráfico estava na prostituição e Deus já estava de olho em você Deus já estava de olho em você para a gente orar diz a Bíblia que Deus chega e diz Adão aonde você está ele diz ouvi a tua voz e tive medo sabe o que me deixa revoltar pastor Emias tem gente que fica ouvindo a voz do diabo e dando trela e quando ouve a voz de Deus diz será que vai dar certo irmão em nome de Jesus ignora a voz do diabo e começa a ouvir a voz de Deus bendito seja o nome do Senhor vamos orar soberano Deus e eterno Pai muito obrigado por essa noite ó Deus eu preguei a sua palavra genuína pura santa imaculada e eu te peço ó Deus nessa noite que a nossa mente seja transformada de glória em glória e que cada um dos que estiveram aqui presente possam ter o seu ministério renovado ó Deus e que a próxima segunda-feira exploda cada dia mais em glória daqui até a sua volta assim nós oramos e só quem concorda diga amém 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 Legenda Adriana Zanotto